Francesinha, colorida e super delicada, vem conferir o passo a passo Eu escolhi estes 3 esmaltes da Cora para essa combinação Comecei aplicando uma camada do Iris Violet Que é um translúcido bem lindo para criar um fundo furta cor Depois eu vim com o branquinho básico aplicando duas camadas dele para melhor cobertura Agora com o esmalte pink, que é este rosa bem neon Eu faço a francesinha sorriso por cima E esse pincel dos esmaltes Cora facilitou demais nessa hora Pois são bem largos e macios, eu amei Bom, e para incrementar vou aplicar um estrazinho em cada unha Faço isso pingando um pouquinho de base mesmo no ponto desejado E vou apoiando a pedrinha com a caneta Peg Estraz Finalizo aplicando o extra brilho e esse da Cora é bem fininho, seca super rápido E este foi o resultado, eu amei demais E vocês o que acharam? Curte e me conta aqui, um beijo!